Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores aqui no canal Ardes da Mari. Olha a arte que nós vamos fazer hoje. Olha que coisinha mais fofa, gente. Vai ser essas mini naninhas pra chaveiro, lembrancinha de aniversário. Olha que ideia legal, olha. Fica muito baratinho, gente, porque vai pouquinho material. Olha que belezura, ó. Tá, esse vai ser o meu projeto de hoje pra vocês. Essa maravilha aqui, tá? Se você está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, gente. Eu preciso que esse canal cresça. Eu quero muito estar aqui, ó, mostrando minhas artes pra vocês, tá bom? Se inscreve aí e já deixa aquele like bem maravilhoso, tá bom? Desde já eu já agradeço a cada um de vocês e bora lá, ó, pra maravilha de hoje, ó. Mini naninha pra chaveirinho. Bora lá? Pra sair certinho a medida dos tamanhos das peças, tá? Ó, eu vou precisar de uma peça na medida de 10 por 7,5. Tô usando tecido tricoline, pode ser qualquer tecido, tá bom? Ó, 10 por 7,5. Aí, um outro pedacinho de 7 por 7,5. Aí, esses dois aqui da mesma estampa. Aí, eu peguei um pedacinho branco, que é pra fazer o rostinho, pra destacar o rostinho, tá? Ó, que está com 7,5 por 5, tá bom? Ó, essa pecinha aqui, ó, nós vamos costurar essa nessa aqui, pra ficar do tamanho daquela ali, ok? Aí, aqui agora, ó, o perninha 7 por 2 centímetro, tá? 7 de comprimento por 2 centímetro de largura. Vou arredondar um dos lados. Perninha, bracinho 6,5 por 2,5 de largura. Vou arredondar só um dos lados. Aí, as orelhinhas, está com 5 de comprimento, por 2 de largura. Vou arredondar só um dos lados, tá bom? Vou repetir as medidas, tá? Dessas pecinhas aqui, que é importante. Ó, 6,5. 7, tá, gente? Vamos arredondar pra 7. 7, por 2 de largura. É, ali, perninha, aqui, bracinho. 6,5 por 2,5 de largura. E aqui, as orelhinhas, 5 por 2 de largura, tá? Essas são as medidas. Aí, vamos estar usando, ó, esses olhinhos, ó, pra gente colocar os olhinhos. A canetinha, é, marcador Patrici da Acrylex, tá? Que eu vou usar pra fazer a boquinha. Um pedaço de fita, vocês pegam aí uns 50 centímetros, que é pra fazer o lacinho. E o ganchinho que a gente deixa, assim, esse ganchinho aqui, ó, pra pendurar, tá? As argolinhas das chaves, tá? Aí, a nossa manta acrílica, que é um pouquinho só de manta, tá? Pra gente encher, que a gente, nesse trabalho, vai encher só o corpinho, tá? A cola quente, que já tá lá esquentando. Então, ó, esse é o material que a gente vai tá usando, tá? Bora lá, pro passo a passo dessa belezura de hoje, tá bom? Meus amores, eu esqueci de falar a quantidade, tá? Das peças, das peças pequenas, das pernas, braços e orelhas. Ó, como são duas, dois bracinhos, eu vou cortar quatro, tá? Na mesma medida dos bracinhos. Quatro, na mesma medida da perninha. E quatro pecinhas, ó, na mesma medida das orelhinhas, tá? Que é pra fazer o parzinho, tá bom? Aí, vou fazer aqui os processos e já volto. Então, aqui, tá? Que é importante, que eu quero que vocês consigam fazer essa belezura aqui. Ó, esse tecidinho menor, eu vou colocar, ó, o branquinho em cima, tá? E vou passar uma costurinha aqui na largura de um pezinho de máquina, tá? E vou reservar. Aí, ó, os meus, minhas pecinhas aqui do bracinho, perninha e orelha, é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, cada pecinha, colocar direito com direito, tá? E vou passar uma costura na volta toda, é, na beirada, mas não pode ser muito na beiradinha pra não desfiar, pra não cair costura, tá? Então, vai ser na beirada, não vai ser pezinho de máquina, que vai ficar muito largo. Vai ser na beiradinha, mas não muito pra não cair costura. Aí, eu coloco assim, ó, direito com direito, cada um deles, e passo a costurinha. Vou fazer esse processo, e esse aqui, ó, passar a costurinha em todos eles, e já volto com vocês, tá bom? Vamos lá, eu já passei a costurinha aqui, ó, largura de um pezinho de máquina, vinquei pra baixo. Nem fui no ferro, vinquei com a mão mesmo. Aí, eu vou colocar ela sobre a outra aqui, ó, ó, vocês verem que sobrou um pedacinho bem pequenininho aqui embaixo, ó, a mais, tá? Esse pedacinho, ó, eu vou retirar, que tem que ficar do mesmo tamanhinho as duas, ó. Tirei, ó, uma coisica de nada, ó, tá? Aí, ó, seguinte, já comecei a virar as pecinhas, ó, orelha, braço e pernas. Eu tô usando uma chavinha aqui, a própria chavinha da máquina, pra virar, tá? Não é uma pecinha pequena, tá? Mas não é um bicho de sete cabeças pra virar, não, ó. Eu vou dobrando assim, ó, o comecinho, ó, tá? Vocês estão ouvindo os passarinhos, gente? Olha que linda. Não tem preso não, hein? Já falei que eu não tenho passarinho na gaiola, eles ficam aqui no meu quintal. É pardal, é de abeja-flor, parece de tudo aqui. Ó, aí, com o auxílio da chave, ó, ó, com cuidado pra não rasgar, tá? Ó, principalmente agora aqui nesse final, ó, pra não estourar a costura, ó. É bem facinho de virar, ó. Essa costurinha faz bonitinha aí, arredonda bonitinho, porque senão na hora de virar agora, ó, aparece, viu? Se fizer torta, virou, vai ficar torto. Ó, tá vendo que bonitinho que ficou, ó? Aí, esse aqui é a outra perninha, ó, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar as duas orelhas, ó, meu tecidinho do lado direito para cima, essa aqui é aquela parte, ó, que eu emendei as duas. Ó, eu deixo ali, ó, um meio centímetro da beirada. Aqui também, ó, um meio centímetro da beirada. Deixa eu cortar aqui a fitinha, que a gente vai tá usando de ganchinho ali, pra tá colocando a chave depois. Ó. Coloca assim, ó. Na hora de costurar lá, deixa eu dar a medida dela pra vocês, ó. Tô com a fita no pescoço, gente, 20 centímetros, tá? De comprimento. É aquela fitinha mais estreita, de cetim. Ó, eu coloco assim, ó, o lado avesso, ó, para cima, porque senão vai ficar aqui, ó, essa aqui eu coloquei ao contrário, não ficou certo. Essa aqui ficou certinha, ó, tá vendo, ó? O lado avesso pra trás, o lado direito pra cima. Pra ficar certinho assim, você coloca aqui, ó, na hora de costurar ali no meio, o lado direito para, o lado avesso pra cima, tá? O lado do direito com a peça aqui. Ó, aí, isso aqui a gente coloca aqui no meio, na hora que vai passar ali na máquina, tá? Aí, ali, ó, as duas orelhinhas, ó, um centímetro longe do... Acho melhor eu colocando aqui na máquina, tá? E mostrando pra vocês que é mais fácil. Ó, eu vou costurar as duas ali, ali as pernas. Aí, o bracinho, ó, eu vou costurar ele aqui, ó, tá? Rente aqui no tecidinho branco. Um de um lado e um de outro. Faço a costurinha bem na beiradinha. Aí, as perninhas, ó, eu vou costurar aqui. Ó, aí, as meninas já estão agitadas. E aqui, ó, na mesma posição das orelhinhas, deixando meio centímetro aqui de cada lado, tá bom? Não esquece de colocar a fitinha aqui no meio. Eu vou costurar ali na máquina mostrando pra vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui minhas perninhas. Aqui os bracinhos. Ai, as meninas, gente, ó, eu tô gravando domingo de manhã. Aí, passa cachorro na rua, elas ficam doidas. Ó lá, ó. Ó, dei uma costurinha na primeira... Na primeira orelhinha. Aí, eu pego a fitinha, ó, lá do avesso para cima. Coloca assim, uma sobre a outra, ó. Posiciono aqui no meio, entre as duas orelhinhas, ó. Dou um retrocesso em cima dela, porque é onde vai segurar a chave, né? Então, tem que ficar bem preso. Ó, tô vindo na beiradinha essa costurinha, viu, pessoal? Ó. Aí, eu já desço com ela na beiradinha, pra não ter que ficar cortando linha, ó. Eu venho reto. Chegou aqui, ó, eu viro a orelhinha pra cima. Deixa eu prender ali, Cativinha. Aí, eu venho com os bracinhos, ó. Acho que eu vou pôr os bracinhos mais longos, mais finos. Deixar as perninhas pro outro. Ó. Coloco bem rente ao meu tecidinho branco, tá? Costura do tecidinho branco, ó. Vou acertando e venho na beiradinha, ó. Ó. Cheguei aqui. Viro a peça. Peraí que eu não baixei a agulha pra virar. Vou ter que acertar aqui, ó. Aí, eu venho, ó, uns três pontinhos. Aí, eu vou colocar a perninha, ó. Aí, eu já pego a outra perninha, meço aqui, ó. Deixando também um... Uma margem aqui. O que eu duro é pra virar isso aqui, gente. Dá um trabalhinho. Porque o buraquinho ali fica pequeno. Tá? Mas, dá pra virar. Vou mostrar pra vocês, né? Jeito, paciência, que dá pra virar, tá? Ó. Aí, eu já subo, ó. Percebe que vai ficando todo mundo aqui pra dentro. Aí, eu subo aqui, ó. Bem na beiradinha. E já vou posicionar o outro bracinho aqui, ó. Bem rente aqui, a costura do meu tecidinho branco. Aí, aqui, eu dou um retrocessozinho. E já finalizo. Ó. É muito fácil de fazer e fica uma graça, viu? Uma graça mesmo. Ó. Ficou assim. Eu pego o meu tecidinho, o outro estampadinho, ó. Direito com direito. E vou começar a costurar, ó. Se você quiser mais estabilidade, pode tá alfinetando, tá? Eu não, não, não vou alfinetar. Vou vir direto aqui, ó. É na beiradinha essa costura, tá? Não é largura de pezinho de máquina, não. Porque a largura do pezinho de máquina vai ficar muito larga. Ó. Dou uma olhadinha lá, se não vai pegar nos braços. Se tá todo mundo certinho lá, ó. E vem com a costura. Agora, nós vamos unir aqui as duas partes, certo? Ó. Ó. Dou uma olhadinha do outro lado, como que tá a margem aqui da minha costura. Vou descer aqui, ó. Chegou aqui no final, ó. Eu vou costurar só até aonde chega a perninha, tá? Onde finaliza a perninha. E vai ficar um buraquinho minúsculo pra gente poder virar esse negócio. Ó. Feito isso, eu venho aqui, ó. Nos cantinhos de cima, ó. Dou uma cortadinha. Nos cantinhos de baixo também. Que é pra ficar bem arredondadinho. Agora, nós vamos virar essa bonitinha aqui, tá? Ó. Você tenta pegar aqui a fitinha. Ó. Ai, será que eu costurei um pedacinho da fita, gente? Mas nem costurei, hein? Deixa eu ver aqui se eu costurei. Costurei mesmo um pedacinho dela. Deixa eu cortar. Tirar um pontinho aqui. Pra mim poder puxar ela. Ó. Aí, aqui com paciência, tá? Vou desvirar, puxar todo mundo aqui pra fora. O buraquinho é pequeno pra virar todo mundo. Mas dá certo, porque eu virei as outras. Tá, ó. É que demora um pouquinho. Ó. Vai puxando as perninhas, bracinho, orelhinho. O que for aparecendo aqui, a gente vai puxando. Vou finalizar de virar aqui e já volto com vocês, tá bom? Pra gente encher ela e dar a finalizar. Ó, meninas. Na hora de eu costurar, ó. Uma das perninhas deve ter corrido. Que a máquina puxa um pouquinho. Aí, ficou um lado aparecendo um pouquinho, ó. E o outro ficou rente. Mas não tem problema, ó. Que essa aqui também, ó. Ficou, tá? Mas observe aí pra ficar certinho de vocês, tá? Essa outra aqui já ficou certinho, ó. Eu consegui certinho, ó. Tá vendo? Então, é uma coisinha que pra mim desvirar tudo agora, pra arrumar, não compensa. Tá? É um detalhezinho besta. Agora, ó. Nós vamos encher ela, tá? Ó. Por esse buraquinho aqui, ó. Epa, que grudou ali, ó. Mais uma vez, eu vou usar o auxílio da minha chavinha. Ó. Tá? E vou encher aqui o corpinho dele. Colocando aqui, por esse buraquinho, ó. Vou finalizar aqui de encher, tá? E já volto com vocês. Eu vou colocando aqui, ó. Aí, mais cheinho, menos cheinho. Aí, vai do gosto de cada um, tá? Aqui, ó. Achei que ficou muito grande o... A fitinha pode ser menor também. A gosto de cada um, tá bom? Ó, vamos lá. Vamos finalizar. Ó, eu enchi a minha naninha. E aqui embaixo, ó. Eu passei uma costurinha de uma ponta a outra. Pra fechar o buraquinho do meio, tá? E reforçou já as perninhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, tá? Ó, se você quiser deixar assim, os bracinhos soltos, com as orelhinhas soltas. A critério seu, tá? Eu achei charmoso você pegar, ó. Fazer isso aqui. Aí, já é na cola quente, ó. Virar as orelhinhas pra baixo. Ó. Porque como é um chaveirinho, né? Eu achei mais... Mais legal assim, ó. Deixa eu virar assim, que dá pra vocês verem. Eu acho que... Melhor, né? Ó, aí os bracinhos, ó. Eu coloquei aqui pro meio, ó. Aí, eu coloquei uma mãozinha sobre a outra. Ó. Passar mais um pouquinho de cola quente aqui. Fica bem... Bem presinho, ó. Eu achei que assim fica melhor, ó. Ó. Do que com os bracinhos soltos. E as orelhinhas tudo soltas. Ó, aí eu fiz um lacinho verde, né? Combinando aqui. Bem pequenininho, ó. E vou colocar aqui... Nenhuma das orelhinhas. Pressiona bem, que a cola quente... Pra ela aderir, né? A trama do tecido. Olha que gracinha, gente. Que fofura. Ai, muito 10, né? Essas coisas pequenininhas. Fica show de bola. Ó, deixa eu marcar aqui onde eu vou pôr o olhinho. Camarie sempre deixa os bonecos. Quando não fica com a boca torta, fica com os olhos vesgos. É coisa de louco. Ó. Aí, vamos colocar aqui o olhinho. Dá uma pressionadinha. Pra ficar bem coladinho. Esse olhinho é baratinho, viu, meninos? Eu comprei um saquinho faz tempo. Paguei, acho que um real. Veio bastante. Rende bastante. Dá pra usar bastante. Ó, que gracinha. Agora, nós vamos fazer a boquinha. Ó. Aí, é a critério seu, tá? O jeito que você vai fazer o rostinho. E tá pronta a nossa belezurinha. Olha, gente. Que coisinha mais linda. Coisa mais fofa. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera. A naninha grandona. Tá? Que já tem aqui o passo a passo dela, ó. No canal. Olha que fofura, ó. Essa boniteza grandona aqui, ó. Já tem no canal. Que eu fiz, ó. Eu fiz a azul e fiz a rosa pro menino, ó. A rosa pro menino. A rosa pra menino e a azulzinha pro menino. Mas é a gosto também. Ó, e hoje eu fiz as mini naninhas pra chaveirinho, ó. Olha que gracinha que ficou. Deixa eu tirar a câmera daqui pra me mostrar. Melhor pra vocês aqui, ó. Pronto. Pronto. Olha que coisa mais... Ficou a família da naninha. Que coisa mais fofa. Olha aqui. A grandona, ó. E hoje eu fiz as filhotinhas. Olha aqui as filhotinhas. Coisa mais linda de mamãe. Tá? Pra chaveirinho. Deixa um like aí gostoso pra Mari, viu? Olha que projeto lindo, hein? Que família linda. Ó lá. As grandona, que já tá aí no canal passo a passo. Tá? E agora as mini. Ó. Pra chaveirinho. As mini naninha. Um forte abraço, gente. Um forte beijo. Ó. E até a nossa próxima arte. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.